Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robin Galarassi e estamos de volta para mais um vídeo do Spider-Man 2. Seguinte, estamos aqui no edifício Baxter, casa do Partido Fantástico, um easter eggzinho aqui. Seguinte, deixa eu mostrar para você a localização e a gente vai fazer a missãozinha aqui, o Escolhido, beleza? Então, bora lá. Galera, depois a gente faz toda a parte de missões secundárias aí, tá bom? Ó, tem um balzinho ali. Isso aí ali? Beleza. Vou pegar um antes. Vamos beber um labor aqui. Boa. Opa, tem outra galera aí. Boa. 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 Vamos lá. Boa. Ah, ele tem uma missãozinha secundária, mas eu não vou fazer por enquanto, beleza? Boa. 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 Ele tá vivo. Faz tempo que não dá notícias. Eu tô quase achando o Dr. Connors. Assim que eu der o antídoto pra ele, eu devolvo o traje pra você. Ok. Avisa quando achar ele. Beleza. Os canos de chumbo atrapalham o sinal do rastreador. Pra onde ele tá indo? Tá. É pra lá eu tô vendo. Mas o que tem aqui embaixo? Tá, ele não vai. Ok. Deixa eu ver que eu botei o botão errado. Pra deixar um esgoto pior do que encontrou, só o Lizard. Hã? Aqui a gente vai lutar. Eu acho que não foi um acidente. O Connors não quer que sigam ele. Tá, é... Tá, e pra onde que eu vou? Tá ali, ó. Mas como é que eu vou ali? Ah, ele abriu um cano de esgoto. Ele tá tentando inundar os túneis. Ó, tenebroso, hein? Tenebrudos. Ele salvou. Eu acho que a gente vai lutar com tudo. O que é isso? Ah, que ele roubou. É sério? Mais uma câmera. Impossível. A Oscar opte em um laboratório no esgoto? O Norman deve ter preparado esse lugar pro Connors. Deve ter sido por baixo dos panos. Gripistas. Nem quero saber o que tem nesses tonéis. Como não. Eu quero. Hum. Será que essa é a mesma amostra que o Connors usou na fórmula original? Vários antídotos velhos. São inúteis agora. Já tem um capo aqui. No que é que o Norman fez o Connors trabalhar aqui? Ah, é o simbionte, ó. Por que ele estava mapeando coordenadas celestes? Ó, o simbiótico e relationships. Esse símbolo. Não sabia que o Connors estudou idiomas antigos. Ah, o que mais? Tem mais nada aqui? Ah, tem um pouco ali. Mutualismo? O Conor sempre achou que resolveu os problemas dele com outros organismos. Tinha alguma coisa aqui. VNM 252. Ah, tem um pouco ali? Não quero ir ali não. Porque ali eu acho que é o lugar que eu tenho que ir. Deixa eu ir pra cá. Quem não gosta de um miojo, né? Ele é muito bom. Ó, tem umas paradas ali, ó. Tá. Ok. Ativa o terminal de pesquisa, tá? Ok, peraí. Deixa eu analisar tudo. Não tem nada pra analisar. Espera. É o nosso acelerador de partículas da fundação. O Connors usou pra quebrar algum mineral? Ah, isso fui eu? Que ótimo. A energia caiu. Beleza. Como é que eu lance aqui? Não é esse? Não. E aí, doutor. Tá preparado pra o check-up? Beleza. É... Alerta azul. A gente já passou por isso, Connors. Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil. É o Kurt Connors. Um cientista genial. Você cometeu os erros. Mas não tem que acabar assim. Ai? É assim que você quer que a sua família lembre de você? Ai? A causa é um problema sério. Quem tá acusando? É? Pensa na sua esposa. No seu filho. Precisam de você. Ai? Não deixe o seu filho crescer sem o pai. Apertei bola. Juro. Por ele. Ai? Aperte L1 ou pule. Ah, tá. Eu não tinha que prestar atenção. A gente já passou por isso, Connors. Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil. Você é o Kurt Connors, um cientista genial. Você cometeu os erros. Mas não tem que acabar assim. Mas não tem que acabar assim. É assim que você quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode estar com ele. Ai? Pensa na sua esposa, no seu filho. Pensa na sua esposa, no seu filho. Precisam de você. Não deixe o seu filho crescer sem o pai. Ai! Esqueci do apertar o R1. Você tem que lutar por ele. Hein? Acho que vai ter uma fase 2, hein? Ah, não deu certo. Tá. E agora? Ai! Eu tô com o antídoto. Deixa eu ajudar você. Calma. Para de lutar comigo. O que é que eu posso fazer aqui? Esse é o único jeito de você voltar. A gente já podia ter resolvido isso. Fica parado. Eu já te salvei antes. E vou te salvar de novo. Eu posso te curar pra sempre. Soco a plora, por favor. Esqueci. Se a cauda aparecer, eu saio. Boa. Ai. Ah, esqueci. Ai! Foi. Só falta ele ter a terceira fase. Ih, eu tiro. Fodeu. Ah, esqueci. Oh, Jurassic Park. Oh. Oh. Eu não tô nem um pouco afim de ver um lagarto gigante causando em Nova York agora. Isso não tá acontecendo. Fora! Você tá machucando gente. Ótimo. Agora a polícia tá envolvida. Pessoal, fica longe. Eu não tô com a polícia. Eu não tô com a polícia. Eu não tô com a polícia. Ai, 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 ai. Eu não tô com a polícia. Eu não tô com a polícia. Ah, sim. Ai Eita, ferro! Caçadores! Sério? Vocês pediram! Nossa, destruiu a cidade inteira, velho! Caçadores malditos! Eu mandei ficarem longe! Eu estou cansando o dia atrás do lizard. Tenho que alcançar ele logo. Eu não tenho tempo para isso. Boa, North! Lá vai! Lá vai! Não atravessa a pele dele! Está na boca dele! Eu não vou perder o antídoto! Caralho! Que massa, velho! O que você vai fazer lá em cima? Sair voando! O que você vai fazer lá em cima? Sair voando! Por que você vai fazer lá em cima? O que é que você vai fazer lá em cima? Mas que beleza, criatura! Vai! A regeneração é tão legal. É tão nojento. Tá. Se eu tenho que te machucar, eu vou. A cauda está levando a evolução muito a sério. Eu fiz tanta coisa por você. Você podia retribuir um favor para variar. Essa é a minha chance. Você é gato demais para recuperar o controle, né? E eu vou ter que se obrigar na marra. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Eles têm medo de você. E você sabe. Boa. Boa. Esqueci de apertar o botão. Estão bem afiados. 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 Eu não posso fazer isso pra sempre. Eu não estou fazendo isso por mim. Você tem que ajudar o Harry. Lembra dele? Ele está morrendo, doutor. Eu não posso perder ele. Só você pode ajudar ele. Ele precisa do traje. E eu quero a sua ajuda pra isso. O que? A boca dele. Eu posso injetar o antídoto na gengiva se eu chegar bem perto. Ele está morrendo. Ele está morrendo. Ele está morrendo. Ele não pode perder o corpo. Foi! Hora de tomar o remédio Aleluia! Caraca, foi épica essa batalha Caraca, foi! Caraca, foi! Alguém! O Peter botou uma calça nele Onde conseguiu isso? Com o Harry Osborn Ele disse que você desenvolveu Vem comigo Agora agora vai falar que ele deu ruim É bem o que eu pensei. Ah, sei que ele vai perder o braço. Tranquilo, tranquilo. Facilidade. Atira no braço! Anda! O que é essa coisa? É um pedaço de um meteorito que caiu fora da cidade há uns anos. Foi onde achamos isso. O atrás já está mudando. Pelo tenebroso. Um alien? Eu vou ligar pra Oscorp. A gente tem que destruir ele. Destruir a gente? Você disse que me escolheu, doutor. Ele me faz um Spider-Man melhor. Eu já vi o alvo. Vou atrás. MJ! E o traje ainda está com tudo. Parece que ele se chama simbionte. Ah, e... Ele é alienígena. O que é doido, né? Espera. O que? Você não parece preocupado. Eu estou meio preocupado, mas... Eu não ia conseguir parar o Connor sem ele. Peter, vocês dois destruíram metade da cidade. Tipo... Você viu como ficou o museu? Eu estou surpresa que ninguém morreu. Eu não. E você sabe que eu tinha que curá-lo. Tipo... Você acha que eu devia ter deixado ele destruindo tudo? Essa não é a... Eu vou trabalhar aqui a noite toda. Tive uma ideia pra um novo artigo à prova de Jonah. Se você voltar depois, talvez eu tenha alguma coisa pra te mostrar. O que que ela tem? Deve ser estresse no caso. Talvez ficar um pouco sozinha ajude. Beleza, galera. Bom... Os drones do Kraven ainda estão caçando as pessoas. Melhorei atrás. Tá. Eu já te ligo. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente ganhou. Deixa eu pegar um traje novo. Olha! O Iron Spider. Spider de ferro. O aranha de ferro. Espera aí. Deixa eu ver o... E aqui no Miles não ganhamos nada ainda. Bom... Tecnologia de traje ainda por enquanto nenhuma. Dispositivos eu posso fazer dois. Ok. Técnicas. O que que a gente pode fazer de combinado aqui? O que é isso aqui? Ah, dois inimigos. Gostei. Dois inimigos. Pode liberar. Boa. Galera, então é isso. Se inscreva aí no canal. Deixa o like. Compartilhe. Compartilhe e comenta que ajuda a gente bastante. E também entra nas nossas redes sociais que estão passando aí na telinha, tá bom? Galera, valeu. Um beijo. Eu fui. E o Jono aí. Tchau. 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 Tchau.